Oito e quinze eu falei, oito e quinze eu falei, oito e quinze eu falei, oito e quinze eu falei. Olha aí minha neném, vê a pé ou vê, pé ou vê. Primeiro dia do governo, Gilma, é uma guerreira e não uma guerrilheira. É uma guerreira e não uma guerrilheira que nasceu. Vem vindo da terra de Diogo. Mildinho. Mildinho. Meu Deus. Eu vou cuidar dela, ele já sabe. Vamos lá cuidar dela.